Quatro plantas de sol pleno que requer pouquíssimos cuidados e você com certeza vai gostar de ter aí na sua casa. Ela é de fácil manutenção, ou seja, você vai ter pouquíssimo trabalho em mantê-la viva aí na sua casa. Plantas que gostam de sol pleno são mais resistentes. Essa aqui é a semente da alamandra. Você já tinha visto a semente da alamandra? Esta é a semente bem exótica, diferente e bonita. As florações dessa planta é exuberante. Quando ela está no seu pico, fica muito lindo. Essas são as flores dela, magníficas, chama a atenção de longe. Seu jardim vai ficar lindo. Você pode estar conduzindo esta planta da maneira em que você desejar e a sua casa vai ficar muito linda. A segunda planta é a dracena vermelha. Quanto mais incidência solar sobre ela, mais esse tom avermelhado você vai conseguir da planta. No momento ela está no seu florescimento e logo logo ela vai dar suas sementes para estar reproduzindo, perpetuando a sua espécie. Ela é muito linda. Você pode estar conduzindo aí no seu quintal, no seu jardim, da maneira em que você quiser. É uma planta que quanto mais sol sobre ela, mais ela vai ficar espetacular com as folhas brilhando, com as folhas lindas e bastante avermelhadas. Se você gosta desse tom avermelhado no seu quintal, gosta de dar um destaque no seu jardim, essa é uma das plantas mais preferidas por todos. Ela dá um nuance, um diferencial e o seu jardim vai ficar lindo. Essas são algumas imagens da planta e eu tenho certeza que você vai gostar de ter essa planta na sua casa. A terceira planta é a cróton. Se você gosta de cor no jardim e quer ter cor o ano inteiro, essa é uma das melhores opções. Você vai ter o seu jardim colorido o ano inteiro e quanto mais incidência solar sobre a planta, melhor ainda. Mais o tom será acentuado, mais a planta vai ficar colorida e o seu jardim vai ficar lindo. Existem diversas tonalidades de cores e formato das folhas. Você vai gostar muito de ter essa planta aí colorindo a sua casa, o seu jardim e o seu quintal. Planta 4, a califa vermelha. A califa vermelha é uma planta também que gosta de bastante sol e quanto mais incidência solar sobre ela, mais suas folhas ficarão avermelhadas. Se você gosta desse tom avermelhado, magnífico, você pode estar plantando ela aí no seu quintal, na sua casa ou no seu jardim. Quer ter ela dentro de casa, sua casa precisa receber a luz solar direta para que ela fique nesse tom lindo, exuberante, brilhante. Você vai gostar muito de ter essa planta aí na sua casa. Gosta de cores o ano inteiro, uma das melhores opções é a califa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!